Garrafão de vinho decorado com decoupagem da Opa, vídeo de Flávia Martins. Eu começo aplicando a tinta spray em toda a garrafa e aí é só deixar secar por alguns minutinhos. No passo seguinte, eu vou utilizar essa decoupagem, vou deixar a descrição dela aqui na descrição do vídeo. É só recortar o excesso e usando a cola branca, espalhar no garrafão para grudar a decoupagem. Se você é novo por aqui, inscreva-se, ative o sininho, deixe um like, um comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Agora, utilizando a sacolinha da decoupagem, mais um tecido velho, eu vou apertar do meio para fora para remover todas as bolhas de ar. Faço delicadamente para não rasgar a decoupagem. E aí, utilizando tinta de tecido verde, pode ser também a PVA ou a acrílica, vou fazer esses galhinhos aí, realçar toda a parte verde da decoupagem, para que ela fique mais bonita e também fique parecendo uma pintura aí no garrafão. Olha que lindo que tá ficando! Você pode presentear, pode vender, ganhar aí um dinheirinho extra com garrafas decoradas. A Opa tem diversos modelos de decoupagens, cada um mais lindo que o outro. Com certeza, você vai gostar e vai querer adquirir vários modelinhos. Já tô quase terminando aí esse passo, que é fácil demais. Você pode também fazer detalhes aí nas flores, se você tiver a cor rosa. Agora, eu vou usar a tinta spray para fazer um detalhe na parte superior do garrafão. Bom, esse é o resultado final. Deixe a sua nota de 0 a 10, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve, tem mais passo a passo no canal, com os produtos da Opa Criando Arte. Aproveito para mostrar para vocês aí esses modelinhos de decoupagem. E em breve, tem mais novidade no canal. Tchau, tchau! Tchau, tchau!